Olá pessoal, meu nome é Elane, eu sou de Campinas, tenho 45 anos e estou aqui para falar para vocês eu e o Benjamin do violino, que eu estou extremamente aceita com o curso do Ricardo. Eu nunca tinha tocado violino antes, quando eu conheci o Ricardo pelo Dicas para Violinista foi assim, muito rápido, uma empatia muito grande e eu me identifiquei com o jeito dele ensinar. E logo em setembro ele abriu a inscrição do curso, para violinista que ia começar do zero e eu entrei de cabeça, porque é a oportunidade da vida que eu queria para poder estudar com o Ricardo e com o método Suzuki. Uma metodologia maravilhosa, quem for fazer o curso não vai se arrepender, o meu foco é tocar o Inário 5 e como eu disse, como eu nunca tinha tocado antes, eu estou extremamente aceita com os resultados que eu obtive a curto prazo. Porque com 12 aulas eu já consegui tocar as primeiras melodias e daí não parei mais, não pretendo parar. Para quem quer alcançar o resultado a curto e médio prazo, é o curso da vez. Vale muito a pena, eu estou extremamente satisfeita. E não vejo a hora de terminar o volume 2, começar o 3 e iniciar o estudo do Inário 5. Eu estou estudando para tocar com o meu marido, para tocar com os amigos, para tocar com a família muito mais para tocar bem para os meus próprios ouvidos, porque eu sou muito criteriosa com afinação, com postura Então, eu encontrei no curso do Ricardo tudo o que eu estava procurando em música, no que se trata de tocar violino. Não pretendo parar, quero continuar nível 4, livro 5 e até onde der. Tá bom? Ricardo, valeu. Obrigado por tudo. Boa sorte, pessoal. Vamos que vamos, né? Para mais uma etapa. Um abraço a todos. Boa sorte, pessoal.